E para falar sobre as duas vacinações que estão ocorrendo aqui em Matão, conversar agora com a Marina Sequeto, enfermeira aqui do Posto de Saúde. Marina, duas importantes vacinações, a contra a gripe e contra a Covid-19, acontecendo ao mesmo tempo aqui em Matão e no último sábado foi o dia D da vacinação contra a influenza. Queria que você fizesse um balanço do que foi esse dia D. Isso, nós estamos realizando duas campanhas, né? A campanha contra o Covid, que permanece na faixa etária dos idosos, de 67 anos, primeira dose, e as segundas doses, de 74 a 72, e vamos iniciar agora de 71 a 69 anos. Na influenza, a gente está com o grupo das crianças, de seis meses a menores de seis anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas. No sábado, que foi o dia D, as unidades que têm sala de vacina ficaram abertas, das 8 às 17 horas, e vacinamos quase mil pessoas. Foram 988 doses realizadas no sábado, agora dia 17 de abril. Tanto em crianças, como também nas gestantes. Isso, esse montante nas gestantes, alguns profissionais, e a maior parte de crianças que vieram tomar a sua vacina. Marília, você acha que foi um dado positivo? Cerca de mil pessoas que apareceram aos postos de saúde para fazer a vacinação? Sim, a gente esperava mais, né? A gente fica aqui no sábado somente para a vacinação, né? É um dia que a gente vem só para isso. Mas, no entanto, a gente percebeu que veio um público bom fazer vacina. Dá para perceber também que vem muitas pessoas que não estão na faixa desse grupo prioritário, e mesmo assim querem tomar a vacina. Não é possível fazer a vacinação por conta do controle, né? Isso, nesse momento não é possível. A gente tem... Como o Ministério da Saúde inverteu esse ano, a população iniciou-se com crianças, Então, a gente teve alguns idosos que procuraram, algumas pessoas com comorbidade. Então, a gente explica que não é o momento, né? Cada um vai ter a sua data específica. E aquelas pessoas que não se enquadrarem em nenhum grupo prioritário, quando acabar a campanha de vacinação, a gente abre para a população em geral. Mas isso será só no mês de julho. A campanha esse ano se estende até julho. Agora, é importante também essa vacinação contra a gripe, para que não seja feita confusão com relação aos sintomas da Covid, né? Se a pessoa sentir algum sintoma e já tenha sido vacinada, então ela já descarta que é a gripe, né? Exatamente. Lembrando que a gripe, né? Os sintomas são iguais, parecidos com os sintomas que a pessoa com Covid tem. Então, é importante que as pessoas se vacinem, as pessoas que se encontram na faixa etária, que pode vacinar, que elas procurem as unidades de saúde para tomarem a vacina da influenza. Marina, o que muitas pessoas estão estranhando foi essa interrupção no calendário, né? De vacinação para novos grupos de faixa etária. Nessa semana que nós estamos, não vai ser nenhum grupo. São os grupos que já vinham sendo vacinados antes, né? É, a gente está fazendo de 67 anos ainda. No entanto, o governo do estado anunciou a partir do dia 21, agora de abril, os idosos de 66 e 65 anos. Porém, a gente ainda não recebeu esse lote de vacina. Tem previsão, provavelmente, para chegar ainda essa semana. Então, a gente deve iniciar esse grupo de 66 e 65 após o feriado. Mas a vacina tem que chegar, coisa que não ocorreu ainda. Exatamente. Se a vacina chegar, a gente inicia. Então, conforme a gente vai recebendo a vacina, a gente vai ligando para as pessoas que deixaram o nome. A gente também está fazendo segunda dose. Então, nós não estamos parando de vacinar em nenhum momento. Quer dizer, são duas vacinas acontecendo ao mesmo tempo e as equipes empenhadas, eu acho que está sobrecarregando o trabalho de vocês também, né? Com certeza, né? Essa segunda dose em 21 a 28 dias, elas estão acumuladas. Então, a gente tem feito vacinas de 74 a 72 anos e agora vamos iniciar uma faixa etária de 71 e 69. Fora isso, a vacina da influenza. Então, o trabalho tem sido árduo, mas gratificante. A vacinação contra a influenza, que é aquela conhecida contra a gripe, ela tem uma meta, né? E para atingir essa meta, você vai ter que fazer um apelo para as pessoas, mães trazendo os filhos, né? Com certeza, a nossa meta é 100%. Então, a gente pede para que as mães se programem para trazer os filhos para as unidades de saúde, para tomarem a vacina. A gente sabe que a mãe trabalha, às vezes, na correria do dia a dia, mas lembrando que a vacina é de grande importância para a criança.